Olá, tudo bem? A sudorese na virilha é um assunto bastante constrangedor para quem sofre com esse problema. É mais agravante ainda quando esse suor vem acompanhado de um mau cheiro, deixando a situação um pouco embaraçosa na hora de usar um biquíni, uma sunga ou ter um relacionamento íntimo com alguém. É muito comum que se confunda esse cheiro com outras doenças, ou até mesmo com falta de higiene. No entanto, independente do tempo estiver frio ou calor, o suor e o odor continuam da mesma forma. Ou seja, não importa o quanto os danos tomam, ele irá permanecer. É uma situação bastante constrangedora, mas se tiver um tratamento correto, essa situação irá passar e ter sua autoestima de volta. A hiperhidrose na virilha e nas partes íntimas é muito comum as pessoas confundirem com falta de higiene pessoal. E acabam passando desodorantes, cremes corporais, que é uma péssima escolha. Pois pode acarretar alergias, agravar o suor e o odor. E nas mulheres pode ocorrer um corrimento na vagina. São diversos fatores que podem influenciar neste caso, como alimentação, estresse, roupas apertadas. Dessa forma, é muito importante que seja redobrado a tensão nas partes íntimas, já que são áreas muito delicadas. Porém, muitas vezes, esses cuidados não são o suficiente para controlar este problema. Neste caso, é necessário recorrer a um tratamento mais eficaz e seguro. E para o controle de suor, certamente um antitranspirante é o mais indicado neste caso. Para resolver de vez este problema, a Odaban criou um produto seguro e eficaz para controlar o suor, o odor, na virilha e nas partes íntimas. O Odaban é o antitranspirante mais indicado para aplicar nesta região. Ele possui componentes que podem ser aplicados em partes sensíveis e que irão tratar o suor e o odor nas regiões íntimas. Portanto, se você está cansado de sofrer com suor excessivo, adquira logo o seu Odaban em nosso site www.odaban.com.br ou adquira através de algum de nossos vendedores no Brasil. Quer saber mais dicas de como tratar a suor excessivo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui embaixo e fique por dentro de todas as novidades. Combinado? 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 Combinado?